Boa tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Então, agora na nossa segunda atividade, eu vou relembrar um pouquinho do que foi feita na primeira, aí a tia já explica, tá bom? Então, relembrando, a nossa primeira atividade, nós aprendemos que cachorro em inglês é dog e que gato em inglês é cat, ok? Então, agora para a nossa realização da segunda atividade, nós vamos precisar de lápis de cor e de papel, porque agora vocês serão os nossos artistas, tá bem? Então, vocês vão desenhar uma obra de arte relacionada ao que vocês aprenderam na aula anterior. Então, desenhando a cena de um filme que tenha cachorro ou gato, ou um cachorrinho e um gato que vocês têm em casa de animal da estimação, tá bom? Usem a imaginação. Espero a atividade de vocês depois, tá bom? Um beijo para vocês! Fiquem com Deus! Até mais!